Fala galera tutodons na área que é o Ju Sub Zero com mais uma videoaula na videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um jeito muito muito fácil de remover o fundo de uma imagem para estar fazendo isso nós vamos utilizar o Photo Background Remove versão 2.0 o link para download está na descrição do vídeo eu não posso falar muito a detalhe porque ele vai com o número de registro tá eu já tenho aqui para fazer teste eu já tenho uma imagem aqui o programa aberto tá ok para estar começando vou deixar essa aba aqui marcada essa aba verdinha ela está escrito selecionar primeiro plano tá ou seja o que não vai ser removido na imagem aqui você pode selecionar o tamanho do raio e tá vendo só eu vou deixar um pouco maior e aumentar um pouco mais então aqui eu vou selecionar o que eu não quero que remova que o programa remova beleza então vamos lá vou começar a trabalhar a cor é verde eu vou fazer uma imagem que não vai ficar muito boa não galera mas eu vou fazer bem rapidinho por conta do vídeo tá ok mas com ele você remove com uma extrema facilidade danada e olha que eu não tenho muito conhecimento em Photoshop tá ele é muito mais prático que o Photoshop se sair um pouquinho nas beiradas não tem problema não tá daqui a pouco nós vamos estar corrigindo isso pronto aí você já selecionou agora você vem nessa ferramenta aqui ó desmarcar dá um clique sobre ela agora nós vamos desmarcar aqui um pouco tá veja que saiu um pouquinho do carro que eu quero que apenas o carro fique eu vou diminuir para 67 e vou desmarcar aqui ó tirar essas bordas aqui que sobrou não vai ficar muito bom tô fazendo bem rapidinho aqui tem que ter um pouco de paciência tá dependendo de como está sua imagem a minha um pouco complicadinha aqui né demorar muito aqui eu corto lá na hora que eu for editar o vídeo beleza vou voltar no vídeo que saiu uma beiradinha aqui pronto já selecionei o que eu quero que fique na imagem agora eu vou clicar nesse botão aqui selecionar fundo tá a cor é vermelha eu vou deixar no tamanho máximo e agora eu vou continuar a seleção pegar no carro não tem problema pronto agora para remover é bem simples eu vou dar um clique nessa tecla aqui ó tá vendo no botão remover vou dar um clique sobre ela e aguardar a barrinha aqui embaixo e eu só é claro que não ficou muito bom fiz bem rapidinho mesmo lembrando mais uma vez que o link para download do programa estará na descrição do vídeo que você está vendo agora galera se você gostou deixa o like aí e se aí não é inscrito no canal inscreva-se para tá ajudando a equipe aí beleza muito obrigado pela paciência e fui e aí então a e aí o e aí e aí Obrigado.